O rei Charles III será coroado no sábado, dia 6 de maio, em uma cerimônia religiosa. A coroação deve ser mais curta e menos extravagante que a da rainha Elizabeth II, em 1953, e que durou quase três horas. A ideia de Charles é mostrar uma monarquia mais enxuta. No vídeo de hoje, eu te conto tudo o que se sabe sobre a coroação e qual a expectativa para a cerimônia. Aproveita para curtir o exame em todas as redes e ter acesso às principais informações do Brasil e do mundo. Mais de 2 mil convidados VIPs estarão presentes no momento solene, entre eles membros da família real britânica, membros de outras monarquias, integrantes do parlamento inglês e líderes mundiais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado e estará em Londres. A coroação em si começará pela manhã com uma procissão de carruagem do Palácio de Buckingham até a abadia de Westminster. O serviço religioso na abadia começará às 11 horas, horário de Londres, 7 horas da manhã, no horário de Brasília. Entre os tesouros da monarquia que serão exibidos na coroação estão um orbe, esporas, pulseiras de ouro, dois anéis, cinco espadas e um cetro. O ponto alto da coleção é a coroa San Edward, criada em 1661, que é feita toda de ouro maciço, cravejada com mais de 400 pedras preciosas, entre rubis, ametistas, safiras, com uma tampa de veludo e uma faixa de arminho. Ela pesa mais de 2 quilos. Charles será ungido com um óleo sagrado mantido em uma pola de ouro e distribuído em uma colher de prata. Ela foi usada pela primeira vez na coroação do rei Jaime I, em 1603. Na manhã de sábado, você vai poder acompanhar a transmissão ao vivo da coroação pela exame e saber os principais detalhes da cerimônia.